Joga mão pra cima, apreta no clima Vai, 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 eu e você, bate palma, eu quero ver Eu e você, bate palma, eu quero ver Eu e você, bate palma, eu quero ver Pode vir aqui no cara, no bico, carinho e nem beijo na boba Agora vem acolacido com o sangue vindo, estilo cachorra Pode vir aqui no cara, no bico, carinho e nem beijo na boba Agora vem acolacido com o sangue vindo, estilo cachorra Boa noite, gente! Loja do Brasil A chorra, a chorra, a chorra. 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 A chorra, a chorra. A chorra. A chorra, a chorra. A chorra. Tchau, tchau, tchau.